3, 2, 1 e foi! Galera, vocês não vão acreditar, o Talking Pablo acabou de atualizar e olha só isso, gente. Nossa, olha só o jeito que ele tá. E, gente, eles adicionaram um novo quarto aqui no jogo e também um novo segredo, gente. Esse segredo tá escondido e vocês vão me ajudar a encontrar ele aqui hoje. Bom, como vocês podem ver, a gente tá aqui na casa dele. Olha só como que ele tá. Ele tá todo sujinho. Vamos dar um banhozinho nele, galera? Assiste esse vídeo até o final porque eu descobri, gente. Vocês não vão acreditar. Olha só isso, o jogo atualizou. Vamos aqui dar um banhozinho nele, né, gente? Gente, ó, já mudou totalmente, galera. E dizem também que a voz dele mudou. Daqui a pouco a gente conversa com ele. Assiste até o final que a gente vai invocar ele. Se você gosta de vídeo jogando esses joguinhos às 3 horas da manhã, já deixa muito like aí. Sério, deixa muito like aí. Eu vou trazer muitos mais jogos. Gente, se vocês acham ele parecido com o Talking Ben, comenta Talking Ben aí nos comentários. Comenta. Todo mundo comenta no Talking Ben que eu vou deixar coraçãozinho. E, gente, muito like. Eu quero ver todo mundo deixando like nesse vídeo porque hoje a gente vai descobrir o que mudou aqui no jogo. Bom, gente, olha só isso. Tem o Shopping aqui. Deixa eu ver o que que tem. Não acredito. Não acredito. Eles adicionaram poção nova, gente. Bom, como vocês podem... O que que é isso? Gente, tem um monte de coisas novas. Tá, vamos começar aqui então. Bom, aqui a gente tem ali, como vocês podem ver lá no fundo, um monte de dinheirinho. Vamos pegar a evitação com moeda. Ai, ai, tudo brincadeira. Já começou a jogar dinheiro. Ai, ai, tudo brincadeira. Gente, ó, ele tá falando sozinho, é meio doidinho. Bom, aqui embaixo a gente tem a opção play. Ai, ele olhou. Olha o jeito que ele olhou, galera. Caraca. Tá, eu cliquei. Nossa, a gente tem bastante joguinhos, galera. Pablo Car, é, Build. Gente, deixa muito like se vocês querem que eu teste esses novos jogos. Nossa, olha aquele lá de baixo. Ele custa 9, 9, 9, 9, 9. Gente, custa um monte de moedinha. Deve ser muito legal esse jogo. Daqui a pouco a gente vê. Bom, aqui no banheiro a gente pode ver também que atualizou. Eles adicionaram algumas coisinhas. Tá, vamos ver. Nossa, mais moedinha, gente. Achei mais moeda. Tá, vamos ver como que ele dorme. Porque a gente sabe que o Tolkien e o João dormem em pé, né? Vamos ver isso aí. Nossa, gente. Olha só isso. E esse daqui ele dorme em pé ainda com o olho aberto, gente. Tá, de brincadeira. Quem aí dorme com o olho aberto, gente? Eu acho que não é possível que alguém consiga dormir com o olho aberto. Tá, de brincadeira. Comenta nos comentários. Você dorme com o olho aberto? Quem que dorme com o olho aberto, galera? Ele tava roncando. Bom, vamos mudar aqui. Ó, agora a gente tá na cozinha, galera. Como vocês podem ver, tem alguns diamantes aqui, ó. Ganhei um diamante, gente. Ah, conforme a gente vai passando os dias, ó. A gente vai ganhando diamantinhos. Amanhã eu vou ganhar mais um. Mas hoje, galera, a gente vai descobrir tudo que mudou aqui no jogo. Bom, eles falaram que eles adicionaram um quarto novo. E eu acho que é desse daqui que ele tá falando. Vocês não vão acreditar no que acontece se a gente clicar nesse chapéuzinho aqui. Tá vendo? Daqui a pouco a gente clica. Porque agora, galera, eu quero ver quais os joguinhos que tem aqui liberados. Vocês viram que tem um que custa 999, 999 moedinha, gente. Bom, a gente tem esse joguinho aqui que a gente já conhece, que é muito difícil. É muito difícil esse joguinho. Vamos escolher outro aqui. Bom, agora, galera, vamos testar esse outro aqui. Riverboat, que é o do... Nossa, é esse joguinho aqui, galera. Que todo mundo fala que ele aparece escondido atrás daquelas árvores ali, ó. Se vocês verem ele dando tchau atrás da árvore, comentem nos comentários. Gente, o jogo atualizou. Eles adicionaram várias coisas novas. Tô muito ansioso pra ver o que que é. Até agora tá tudo certo. Vocês viram aquele novo quarto, gente, que eles adicionaram? Dizem que é lá dentro, galera. Tá todo mundo falando que é lá dentro. Que tem coisa nova. E também, galera, tem um novo segredo. E o próprio pessoal que fez o jogo falou, gente, que tem um segredo. Então, se eles falaram, tem segredo, galera. Então, assiste esse vídeo até o final que a gente vai estar descobrindo. Lembrando, gente, muito like nesse vídeo. Se vocês gostam de vídeo do Talking Pablo, Talking João. Nossa, tem o Talking João também, galera. Bom, aparentemente aqui tá tudo certo. Não sei por que que eu tô jogando até agora esse joguinho do barco. Porque eu tô esperando ele aparecer ali, ó. Até agora, nem o sinal dele, gente. Se alguém viu ou vê ele escondidinho, comentei. Teve um monte de gente comentando, galera, que tem sim o Talking João escondido. Ele aparece muito rápido. O Talking João. O Talking Pablo. Ele aparece muito rápido. E aí, galera, se a gente ver, ele meio que tá dando tchau pra gente no jogo, tá? Vamos perder aqui, galera. Porque a gente tem que ir lá ver o que mais que a gente tem pra fazer. Bom, ele já ficou todo sujinho aqui. Coitado. A gente só brincou um pouquinho. E fora também, galera, que foi no rio. Como que ele ficou todo sujinho? Tem alguma coisa errada? Vamos jogar um pouquinho d'água aqui, ó. Pronto. Agora ficou limpinho de novo. Ai, gente. Olha a cara desse cachorrinho, gente. Tá de brincadeira. Ai, tá de brincadeira, Lucas. Essa é a minha cara. Ai, tá de brincadeira. Eu sou legal, tá? Eu sou muito divertido. Ah, ô Lucas. Apareceu um negócio. Aparece, Lucas. Gente, apareceu um negócio aqui. Deixa eu pegar. O que você tava falando, Talking Pablo? Ai, ai. Eu tava falando, Lucas, que o pessoal deixou muito like nesse vídeo aí. Agora você vai ter que fazer uma parte 2. Vai ter que fazer um vídeo me invocando. Vixi, gente. Tá de brincadeira. Bom, a gente já pegou ali. Ih, gente. Será que tem como desenhar nesse jogo? Não, tem como não. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Vamos ver aqui no shopping, galera. Ó. Nossa. Olha o tanto de coisa que a gente... Nossa, a gente já assistiu em vídeo. A gente ganha 200 moedinhas. O que que é isso, gente? Tem uma lupa ali, ó. O que que é isso? O que que é isso, gente? Tá. É 7, 7, 7. O que que significa... Ixi, tô perdido. Tô perdido, gente. Pera aí. Ele tá tentando falar alguma coisa, gente. Só que eu não sei o que que é. Vamos comprar uma aranha, um coisinha desse aqui, um copo de leite, um hambúrguer e um frango. E uma manga. Ah, eu gastei. Ué? Ué, gente? Tem como comprar tudo sem precisar de dinheiro? Gente, não... Pera aí. Calma aí. Calma aí. Tem como comprar tudo? Gente, olha só isso. Tem como comprar tudo sem precisar ter as moedinhas. Ah, agora não foi. Tem... Gente, olha só isso. Eu tô comprando tudo. Eu tô comprando tudo. O que que é isso, gente? Olha que eu nem tinha moedinha pra comprar tudo. Bom, gente. Como vocês podem ver, a gente tem tudo aqui. Então, vamos começar aqui dando a aranhinha. Ai, olha a cara dele, gente. Olha só isso. Que bizarro. Vamos lá, galera. Vamos entregar a poção verde, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Ai. Vamos lá, gente. Eu vou entregar. 3, 2, 1 e foi. Ah, olha isso, gente. Olha o jeito que ele ficou. Caraca. Ai, que bizarro. Apertei em restart. Ai, gente. Olha o jeito que ele fica. Será que a gente deu um copo de leite? Será que muda? Não. E a poção verde? Vamos ver. Acontece a mesma coisa, gente. Só muda a musiquinha, tá? De brincadeira. Ah, peraí. Então, quer dizer que se a gente for lá naquela sala, gente... Ué, gente. Eu achei que ele ia mudar. Não mudou, não. Ficou do mesmo jeito. Cadê? Deixa eu entregar mais uma aqui. Gente, ele não mudou, não. Ele ficou do mesmo jeito. Cadê? Eu quero que ele volte ao normal, gente. Ele fica azul. E ele tá todo sujo. Tá, peraí. Pronto. Pronto. Agora ficou limpe... Ai, eu tô brincadeira. Eu não sou dessa cor vermelha, não. Vixe, gente. Olha, ele tá todo vermelho. Bom, galera. Vamos aqui ver o que a gente tem aqui. Ah, a gente tem vários chapéus. Que legal. A gente consegue comprar, ó. Olha, gente. Compramos. Tá tudo liberado. Que legal. Vixe, gente. O que é isso? Ó, tem... Nossa. Olha que legal. Vixe, o que é isso? Vamos deixar isso aqui, gente. Vamos deixar isso aqui. Porque, olha só isso. Ele tá com uma coisinha de banho. Agora ele pode tomar banho tranquilo. Que não vai mais moer o cabelo dele. Se bem que ele tem cabelo pro corpo todo, né, gente? É um cachorrinho. Tá, vamos lá, gente. Tá tudo certo. Ele tá com fome, gente. Ele tá com fominha. Vamos dar aqui uma comida pra ele. Toma um hambúrguer. Toma um franguinho. Gente, eu achei que se a gente entregasse a poção... Vixe, mano. Eu achei que se a gente entregasse a poção vermelha... Ah, voltou, gente. Ó, ficou todo feliz. Agora, galera, vamos conversar um pouquinho com ele. Eu vou coisar aqui. Ai, tá pedindo autorização. Ah, eu permiti, gente. Bom, vamos lá, galera. Vamos conversar aqui com ele. Oi, Talking João. Oi, Talking Pablo. Talking Pablo. Nossa, ele não se mexe, gente. Olha o jeito que ele fica. Ele fica parado assim, ó. Olhando pra gente. Talking Pablo, me responde. Você é do bem? Vocês ouviram isso? Galera, fez um barulho estranho. Gente, vocês ouviram isso? Fez um barulho estranho. Ah, eu vou parar de conversar com ele aqui, gente. Vamos ver o que mais que a gente tem pra fazer. Gente, vocês viram que lá atrás, ó, tem tipo um personagem... Ai, ai, aquele lá, Lucas, ele é meu amigo. Ele se chama... Como que é seu nome, amigo? Ai, ai, eu não sei não. Tem nome, não. Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Eu não lembro do nome, não. É, ai, eu e eu não sei não. Gente, ele meio doidinho. Começou a falar uns negócios. E ele nem sabe o que ele tá falando mais. Gente, então quer dizer que tem como a gente comprar os joguinhos. Vamos ver. Ah, tem, gente. Olha que legal. Vamos ver esse do Pablo Carr, gente. Vamos dar umas voltinhas aqui. Vamos ver o que que tem nesse joguinho. Será que, então, é nesse joguinho aqui, galera, que aparece o Tolkien Pablo escondido? Vamos ver. Assiste até o final, gente. Vocês veem ele, gente. Me avisa. Me avisa aí nos comentários. Vixe, o que que é isso? O que que é isso, gente? Joguinho, tô doido. Joguinha, tô doido. É difícil de controlar. Vixe, o que que é isso? Gente, joguinho... Sério, gente, é bem difícil de controlar esse joguinho aqui. É bem difícil. Tá. Foi. Corre, corre. Nossa, que que é isso, gente? O joguinho tem um monte de... Que rua é... Gente, quem que mora numa rua dessa, gente? Olha só isso aí. Essa rua parece um... Tá, de brincadeira. Tá, o que o Pablo mora, não sei não. Tá. Vamos ver agora, galera, o outro joguinho, que a gente tem vários jogos aqui. Vamos ver esse build, que é construir. Que significa construir. Vamos ver o que que é que a gente tem que fazer aqui. Ah, não acredito. Não acredito. Nossa, mas já? Mal comecei, gente. Calma aí. Pronto. Mal comecei. É difícil, gente. Joguinho é difícil. Vixe, que que é isso? Calma aí. Gente, que jogo difícil. Caraca. É impossível. Gente, é impossível. Ah, não acredito. Não acredito. Comenta nos comentários se vocês conseguem, gente. Porque é difícil. Ó. Foi. Foi, foi. Foi. Nossa. Gente, é muito difícil. Caraca. Tá, tô conseguindo. Tô conseguindo. Será que tem como a gente chegar no céu, gente? Pensa se a gente consegue chegar no céu. Tá. Ó, gente, tá uma piscina. Vixe, que que é isso? O jogo bugou, gente. Tá, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem running também, que era muito caro lá, gente. Vamos ver o que a gente tem que fazer nesse running. Vamos ver. Ai. Olha só isso, gente. Gente, quem tá aqui? É o Talking Juan. É o Talking Juan, gente. Nossa, mas daqui é difícil, gente. Esse daqui é difícil. Tem como a gente jogar o jornal assim? Gente, o Talking Juan foi lá na frente, ó. O Talking Juan sumiu. Mas daqui é difícil, gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir passando por aqui, ó. Passou. Aí aqui a gente pula. Aí aqui a gente ir pra baixo. Nossa, mas é difícil porque confunde, gente. Caraca. Passa aqui. Passa aqui. Tem uma garrafinha d'água. Não sei porque que serve. Pronto. Consegui. Pronto. Passa aqui. Pulou. Gente, é difícil esse joguinho? Caraca. Caraca, é bem difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tá aqui. O Talking Juan sumiu lá na frente, gente. O Talking Juan simplesmente desapareceu lá na frente. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue alcançar. Olha lá ele, gente. A gente tá alcançando. A gente tá alcançando ele, gente. Ah, tá. Entendi. É como a gente consegue usar aqueles negócios ali pra gente deixar ele mais devagar. Vai! Vai! Ah, ele ficou bem devagarzinho. Vai logo. Corre! Ai, perdi, gente. Tá de brincadeira. Nossa, ele já ficou todo sujinho. Vamos dar um beijinho nele aqui, gente, pra ele ficar limpinho. Quer ver? Ele vai ficar bem limpinho. Deixa eu... Calma aí, Talking Juan. Calma. Ou, Talking Juan. Nossa, toda hora eu tô confundido. Deixa eu mandar o Talking Juan. Pronto, galera. Ficou limpinho. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Como é o seu vídeo aqui? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau.